Prazer em receber aqui na sede do Crefito 2 o vereador Pedrinho Adel de Barra do Piraí. Ele estabeleceu ali o dia do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e a semana comemorativa ao dia desses profissionais em homenagem ao dia 13 de outubro, trazendo assim reconhecimento e valorização para os nossos profissionais. Ele vem aqui em nossa sede pra oferecer também apoio na luta por mais inserção, valorização, reconhecimento e respeito pra fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, buscando assim saúde de qualidade pra população daquele município. Muito obrigado, vereador, e parabéns por fazer a diferença. Agradeço também ao nosso representante, que lá junto com os demais representantes daquele município, o doutor G. Anderson vem fazendo a diferença, não é isso, doutor G. Anderson? Estamos aqui pra contribuir e fazer crescer cada dia mais a nossa profissão tão amada, não é verdade? Isso aí. E pra selar esse nosso compromisso, o doutor G. Anderson vai estar entregando pra ele o PIM das duas profissões, fisioterapia e terapia ocupacional, e aqui entregando um certificado de homenagem ao vereador, por ser mão de Deus na vida dos nossos profissionais e da população daquele município. Ok, eu sou muito agradecido a vocês, tanto o G. Anderson quanto o senhor, me colocar à disposição no meu município de Barra do Piraí, dizer que como presidente da Comissão de Saúde, eu entendo que ambos os profissionais aqui, tanto fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, são importantíssimos na questão da própria saúde. Por conta disso, da mesma feita que eu fui homenageado, e estou sendo homenageado aqui, no dia 10 de dezembro, nós estaremos recebendo o senhor em Barra do Piraí para receber uma comenda por todo o trabalho prestado, não somente na cidade do Rio de Janeiro, mas também no estado e na minha cidade em especial, Barra do Piraí. Muitíssimo obrigado pelo reconhecimento ao senhor e a G. Anderson também, que pode contar comigo. Gente, aí, vocês moram em Barra do Piraí, criem expectativas, temos muito mais coisas boas por vir. Estivemos conversando com o vereador, então, aguardem. Vamos fazer a diferença junto ao vereador, levando saúde de qualidade para a população do município. Ok, muitíssimo obrigado. Vamos selar aqui, G. Anderson. Juntos somos mais fortes. Obrigado.